Era bom dia! Vai quem morreu? Morreu do que? Velório? Pô, eu pensei que era fiesta de aniversário Aí eu toquei pra comer Nota de falecimento Faleceu Jacinto Pinto no Rego Era uma pessoa tão boa Cadê o filho? Cadê? Cadê o filho? Eu gostava dele pra cá Chora não meu filho Dói pra você ver, só morreu tão novo Aproveitou nada da vida Coitado Noventa e seis anos Ah, ninguém me pega Me liberdade Quem que morreu? Filho da Ana Morro Mais conhecido como Jajá da Hornete Eu vou esconder que ninguém me acha Pai, o que que eu achei? Menino só vai guardar estranho aí meu filho Mas morreu me devendo Filho da puta